E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Last Stand no canal, sim gente! Mais um vídeo top pra vocês, sim! E agora eu vou estar trazendo um novo código secreto, vamos dizer, não secreto, mas um novo código muito especial pra vocês Mais novos códigos, né? Porque eu trago todos os códigos aí funcionando perfeitamente E também, eu tô aqui numa batalha tão surreal, gente, pra vocês terem noção Se vocês já conseguiram pegar o Yuta, comentem nesse comentário, porque eu só falto ele, eu só preciso dele E eu tô fazendo muita, mas muito, portais E isso praticamente é o dia e noite aí, claro, às vezes cansa, né? Mas sem mais enrolações, sem mais de logo, vamos falar sobre esse código 75MVisits 75 milhões de visitas aqui no jogo, o jogo tá tendo muitos plays Tomara que na próxima atualização venha muita coisa, vocês sabem que na próxima atualização não vai ser nesse sábado Nem nesse domingo, é em 15, 15 dias a atualização do Anime Last Então, fiquem ligados, sempre traz código novidade, sempre trago todos os códigos que saem aí no canal, né? No jogo, né? Por exemplo E aí, sempre eu trago pra vocês Então, ó, tenho todas as unidades aqui que eu falo pra vocês Unidade de portais, ó, a Angel Aqui também a Red Dragon Press Peguei também a Boat E peguei vários personagens aqui, limitados Limitados que eu falo assim, personagens que você ganha de Units Personagens que você ganha do Sumo, aí, é claro, com certeza eu já tenho todos daqui do Banner Celestial Que é, eu tenho do Banner Celestial, eu tenho o Janus Tenho aí, todos os personagens aí que eu falo Celestial Que é possível pegar, né? Claro, Baba Branca Também tenho, é, o Yami Que não é Celestial, mas é um personagem muito bom E aí, sucessivamente, ó, tá vendo? O Troy É, esse aqui é um personagem que você, se você der, envolve, ajuda demais Esse aqui também, que é o, ó, aqui é o Gojo E aqui é o Curse É o Curse King Ó o nome, nada a ver Mas se mais enrolações, gente É, é o Sukuna, mas não, nada a ver Vamos lá Sem mais enrolações, vamos passar esse novo código Eu vou colocar o código primeiro Depois eu dou um zoom nele E vamos, ó Primeiramente, o que eu quero dizer pra vocês Sempre que você for colocar algum código E o código não funcionar Vai no servidor privado de um amigo Se você for no seu servidor privado Vai, eu acho que, às vezes, dá erro Então, é bom você, ou no servidor privado seu Ou no servidor do seu amigo Porque o código, quando relança Ele não vem pra servidores antigos Ele só vem pra servidores novos Tipo, servidor privado e servidores novos Então, partiu colocar código Que esse código é infinitamente muito bom E eu não sei se é limitado Mas é muito bom, beleza? Então, partiu usar este novo código Agora Então, vamos colocar aqui, ó Blaspot OP Vou colocar aqui também Mas vou crescer o zoom daqui a pouquinho Blaspot OP 75 mil visits Skod Must be Subedeto Eu não sei porque ele coloca tão grande assim Mas esse código vai dar mil esmeraldas É, mil esmeraldas Deixa eu ver se deu aqui o itens Não, não deu São mil esmeraldas aí Pra quem quer juntar Claro, basicamente Eu tô com 12.183 esmeraldas Porque eu gastei muito com o Troy, né? Então, basicamente Esse código Eu pensei que daria mais coisa Mas eu gostei Eu amei, né? Porque muita gente precisa De esmeraldas Que não consegue através do pitch E se aí vai sucessivamente Agora eu vou aumentar o zoom E colocar os códigos pra vocês Mas relembrando, gente Eu tô com o Gojo e o Sukuna evoluído Tô tentando pegar muito o leve trim Tô tentando pegar muitos aí Mas muito mesmo, gente Que eu posso dizer pra vocês Pegar o Yuta, né? Porque o Yuta, pra vocês conseguirem Aquele portal secreto É muito complicado Então, Blasesport Blasesport Vamos aumentar o zoom Que aí você usa Do jeito que vai estar Quer ver? Pronto, galerinha O zoom está aumentado aí pra vocês Lembrando, mais uma vez Se esse código não estiver funcionando No servidor público Vai pro servidor privado Porque aí sim Sim vai funcionar Agora, como tá o zoom alto Eu vou passar os outros códigos Que estão funcionando perfeitamente Código que vai te dar Esmeralda Que no caso é gemas Vai te dar Rehose Que no caso é pra vocês Conseguirem as melhores passivas Tipo o avatar Tipo o personagem É, quer dizer, a passiva Muito boas aí Que é empreendedor E várias outras passivas Tá vendo? E aí, galerinha Vai ajudar demais Não, mas como é que tá com o zoom? Vamos colocar mais um código Mais um código pra vocês Coloca aí, ó Blast 100k Favorites Code Blast 100k Favorites Code Beleza? Vamos mais um código Mais um código aí pra vocês Coloca aí o código Backup Minato Monster B Ó É, lembrando sobre esse código Backup aí Esse código Ele vai te dar O mesmo Minato Que você já tinha Tipo, tem um código de Minato Esse aí é mais um Porque acho que na casa Deu um backup aí Monster B Sub-Dev Thor 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 Rorik Vamos mais um código E o código Blast Blast Spot 100k Ele vai te dar Simplesmente 15 rerolls E simplesmente Também Vai te dar Aí Um Necessariamente Vamos se diga de passagem Vai te dar Um reset 3 Totalmente 10k Sub-Let's Go Esse código vai te dar Simplesmente Um Minato Mais um código Mais um código Mais um código aí Para vocês Coloca aí Portal Bugfix 350 Esmeraldas E 10 rerolls E um reset 3 Mais um código aí Para vocês Coloca aí Portals 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 P-O-R-T-A-L-C-S Quer dizer P-O-R-T-A-L-S Vamos lá Mais um código Esse código vai te dar Mil esmeraldas E 10 rerolls E mais um techniques E o código Aosulpidate 2 Yuta Hype Para que fale em nome É muito complicado Muito difícil Vou ter que fazer 10 contas Eu 6 contas Faz 6 contas Vou tentar abrir Esses portais Que eu tenho aqui Aí eu vou ver Se eu não consigo Nenhum Eu abro Então vamos lá Mais um código Aosulpidate 2 Yuta Hype Só esse método aí Você simplesmente Fazer 6 contas Com 6 contas Você abre 6 contas Só que é difícil É abrir 6 contas E aí Você conseguiu Yuta aí facilmente Abrindo o portal 5 E ir com todas as 5 contas Beleza Então vamos lá Mais um código Para vocês Coloca aí Real Código muito fácil De usar E muito fácil De ganhar Vamos lá É real Beleza Vamos mais um Mais um código Para vocês Coloca o código Sorry for delay And might nancy Beleza Mais um código Esses códigos Gente Para vocês São muito bons E para mim Claro Com certeza No dia Consequentemente Quando eu uso Eu ganho Bastante coisa Bastantes esmeraldas Bastante passiva E aí Isso me ajuda demais Porque tipo O Gojo O Gojo Tá dando muitos Mais muita Dano para mim Que aí Dá para me estar evoluindo Meus personagens Claro de level Ó Já tenho aqui Tipo esse aqui Eu só vou tirar Esse personagem aqui Para me colocar Ó É o Yama Eu já tenho E aí Eu posso colocar Tipo O Yamamoto Tipo Yamamoto É tipo Outros personagens De unidade Aqui Tá vendo Tanto de personagens Que eu tenho aqui Olha o tanto Boate A Saber E aí Depende do que Eu vou fazer É a Blacks Goldman É O Saitama O Janus E aí Vai sucessivamente E aí Vamos lá Coloca mais um código Só a foto Da lei Mais que nasce Mais um código Que E eu acho Que vocês já usaram Blah Secret Mini Update Mostre B Sub-D Toh Rook Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos De Anime Last Stand No canal Stage E aí Para me trazer Mais vídeo top Para vocês E é isso Valeu Tchau 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 Tchau